A CIDADE NO BRASIL O preço que eu comprei foi exclusivamente para Canjica e Papamonha, a outra só para Sá, que é mais em conta. A da Canjica e da Papamonha está por R$ 25,00, eu comprei por R$ 25,00 e a da de Assá por R$ 20,00. O preço que subiu porque infelizmente o brasileiro tem a mania feia de deixar tudo por última hora. Também a condição financeira da gente não está tão boa. Eu vi o anúncio, estava por R$ 10,00 com a mão do meu milho. Hoje está por R$ 25,00, R$ 30,00 e se não for mais caro ainda amanhã. Esse ano está um pouco caro, a gente está encontrando de R$ 30,00, R$ 35,00. Então o preço subiu muito. O velho se empanca, subiu a ladeira. O velho se empanca, subiu a ladeira.